Dados do IBGE mostram que o comércio registrou queda de maio para junho deste ano. A boa notícia é que as vendas cresceram no primeiro semestre de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. Quem explica é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. De acordo com o IBGE, que acabou de liberar ontem os resultados da sua pesquisa mensal sobre o comércio, houve um declínio de 1,7% em junho em relação a maio deste ano. Em termos reais. Em termos nominais, no entanto, houve um crescimento de 1,5%. De qualquer maneira, o comércio se encontra hoje em uma situação superior em 2,6% em relação à situação pré-Covid, quando houve aquele grande declínio que nós sabemos. De qualquer maneira, o resultado acumulado nos últimos 12 meses é um crescimento de 5,9%. E nos últimos seis meses, em relação ao mesmo período do ano passado, o acumulado é de 6,7%. O que está em linha com as expectativas de mercado, tal como foram expressas no último boletim em Fox. O mais interessante a destacar é que, de acordo com o índice do Serasa, que é o indicador de atividade do comércio, da Serasa Experience, nos últimos seis meses, houve um crescimento de 10,1% no varejo físico, em relação ao mesmo período do ano passado. E o Serasa considerou que esse semestre foi o melhor semestre nos últimos 10 anos. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continuem conosco. Tenham um ótimo dia.